Sentado na beira de um barranco Derramei todos os meus prantos Só pensando em você Olhando as águas que desce da cachoeira Vai batendo nas pedreiras Só quem viu pode dizer Ela estava brincando naquela areia Seu corpinho de sereia foi pra onde ninguém viu Desesperado eu pulei naquele instante Mas não era flutuante Foi assim que ela sumiu Foi assim que eu perdi meu grande amor Ela se foi e nunca mais voltou Hoje eu volto a lembrar o meu passado Sem ela aqui do meu lado Como é triste a solidão Olhando as águas com o jeito cristalina Faz lembrar essa menina que deixou o meu coração Fico sentado lá na curva do engazeiro É grande o meu desespero na esperança de voltar Na cachoeira Na cachoeira vou lavar a minha dor As águas que a levou Aquela que tanto me amou Foi assim que eu perdi meu grande amor Foi assim que eu perdi meu grande amor Ela se foi e nunca mais voltou E não esqueça Os melhores compositores do Brasil Estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo Rádio Cachoeirinha